Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa noite, não sei que hora que você está acompanhando, eu posto geralmente a noite, no dia anterior, daquele evangelho, às oito da noite, fica ali o dia inteiro e no outro dia, às oito da noite, entra do outro dia, então Deus ilumine você, tá, se você é novo, nova no canal, hoje, sexta-feira, 28 de abril, inscreva-se aqui no canal, ativa já o sininho das notificações para você saber quando entrar coisa nova por aqui e deixa já de antemão sua curtida nesse vídeo, seu joinha, seu like, para você me ajudar a chegar mais longe, a evangelizar, tá bom? Escreve aqui já nos comentários seus pedidos de oração, os nomes das pessoas, as situações pelas quais você quer a intercessão do padre, o padre vai rezar assim com muito gosto, vou oferecer nas minhas missas, e por favor, amanhã, sábado, depois domingo, vem aqui no canal, não some não, tem gente que no final de semana acha que tem que tirar folga de Jesus Cristo, de Deus a gente não tira folga, nem que seja, ou me lia oito minutinhos, quando o máximo dez, vem para cá, ouve aqui a humilha, deixa também a sua interação, amanhã, sábado, depois domingo, tá bom? Vamos lá então, o evangelho de hoje, nesse dia 28 de abril, está em João capítulo 6, versículo dos 52 ao 59. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse, então Jesus disse, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive, que me enviou, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Como é? Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram, aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, estando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, esse discurso deixou muitos discípulos em crise, foi profundamente impopular, porque para um judeu ele não podia comer animal que se arrastasse, ele não podia comer coisa com sangue, ele não podia comer carne de porco, ele não podia tocar um cadáver, que ele se tornava impuro pela sua lei judaica ritual. Imagina Jesus falando, vocês vão comer a minha carne e beber o meu sangue? Eles não entenderam o que Jesus estava falando da Eucaristia. Nós, saiba que comungando você come a carne e bebe o sangue de Jesus. E muitos deixaram de seguir Jesus, mas ele não estava nem aí com a popularidade. Por isso que eu não gosto desse evangelho, que muita gente está pregando aí, politicamente correto, sabe? A gente tem que respeitar todo mundo, mas Jesus não é politicamente correto. Jesus fala a verdade do céu, ponto. Jesus não está em campanha política com seus seguidores. Agora, hoje em dia, as pessoas querem agradar todo mundo. Olha, para seguir Jesus, você e eu, vamos ter que desagradar muita gente, é inevitável. Por quê? Porque Jesus rema contra a maré desse mundo egoísta, calculista, impuro, depravado, luxurioso, que só busca prazer e contentamento. Aqui na Terra, Jesus segue outra lógica, gente. Olha, a gente precisa ter consciência que comungar Jesus, comungar a Eucaristia, é comer o corpo e sangue de Jesus e é entrar em comunhão profunda com Ele. Porque na época que esse evangelho foi escrito, as comunidades já celebravam a missa e a Eucaristia. Então, Jesus é o último evangelho, né? João, desculpa, o último evangelho a ser escrito, ele estava aprofundando o conhecimento e o entendimento das pessoas do que era a Eucaristia, recontando essas histórias de Jesus. E sabe, participar da Eucaristia é unir-se de maneira vital a Cristo. Quando você comunga, você está se unindo de maneira vital a Cristo. Sabe, porque hoje os nutricionistas, as nutricionistas explicam com facilidade, você se torna aquilo que você come, não é verdade? Se você só come tranqueira, aquilo vai se incorporando ao seu corpo, gerando energia ou falta de energia, gerando doenças. Quantas pessoas que se alimentam errado, só fast food, só tranqueira, e tem o entupimento das carótidas, muitas vezes morre de infarto, né? A gente se torna aquilo que a gente come. E imagina, isso é muito mais verdade no tocante à vida espiritual e à Eucaristia. Você comungando Jesus se torna como Jesus, você incorpora Jesus, né? E quando você se alimenta da pessoa de Jesus, você assume o seu modo de ser na Eucaristia, o seu modo de viver, o seu modo de enxergar as coisas, né? É uma comunhão profunda comungar o corpo e sangue de Jesus. Por isso eu digo para você, não troque a sua possibilidade de comungar por nada. Com todo respeito a você que já vive numa condição de segunda união e não pode comungar. Tem lugar para você na igreja, a igreja te acolhe, mas eu digo para você que tem condição disso, sabe? Não troque a sua possibilidade de comungar por nada, porque às vezes por causa de um relacionamentozinho, você troca a possibilidade de comungar, de comer, de receber o corpo e o sangue de Deus em você. E fica impedido de comungar. E não se revolte contra a igreja quando você estiver impedido de comungar, porque isso é um cuidado da igreja com você. Porque na carta de São Paulo, 1 Coríntios 11, está escrito Quem comunga sem estar preparado, comunga a sua própria condenação. E muitos na comunidade morriam e ficavam doentes porque estavam comungando em estado de pecado mortal. Em estado grave, em estado contrário ao pedido por Deus e pela igreja, né? Valorize a Eucaristia, comungue com o coração. Ame Jesus na Eucaristia, ame a missa, ame os padres, ame a igreja. A Eucaristia, a missa, são os melhores presentes e os maiores dons que Deus já nos deu. Os maiores presentes e os maiores dons. É a comunhão, é a Eucaristia que nos dá a condição de permanecer, né? Do grego menor, a gente só permanece menor quando a gente se alimenta do corpo e sangue de Jesus. Ou se você não pode comungar, quando se alimenta da palavra, da oração também, óbvio, né? Permaneçamos no Senhor, comunguemos o seu corpo e o seu sangue. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre vossa sexta-feira, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora, nossa frase de hoje, testemunho público de fé, eu quero permanecer em Deus. Não cessem digitar. Essa frase tem muito sentido, gente, sabe? Muitas pessoas, às vezes, partilham comigo que nem conseguem ouvir o Evangelho inteiro, mas quando abrem o vídeo e veem os comentários, as frases já são tocadas por Deus. É o nosso testemunho público de fé. Eu quero permanecer em Deus. Escreve aqui também, nem que seja uma linha. O que você entendeu desse Evangelho, dessa pregação? O que Deus está pedindo a você? O que está forte no seu coração? O que Deus está te falando através dessa palavra, dessa pregação? Como é o seu relacionamento com a Eucaristia? Com a Eucaristia? Escreve aqui também, tá bom? Deus ilumine você. Ah, e amanhã, em domingo, por favor, volta aqui para ver a homilia também. Sobe não, para ouvir a homilia, melhor dizendo. E ver também. Deus abençoe.